Como sempre foi, a panágio desta cidade íntegra, trabalhadora, livre, sem ser pelas leituras francesas, como se dizia no século XIX, mas livre por dentro, porque prefere viver sem ter ninguém que não ame, desde a idade dele. Premiaram, portanto, um filho da sua terra com todas estas qualidades, e no qual a cidade se pode ver sem precisar de respeito. Um grande escritor, um grande trabalhador e um espírito livre. Agradeço também ao público literário.